Esse vídeo aqui vai ser bem objetivo e direto na forma como você tem que construir a área de descrição. Eu sei, você vai dizer que quase ninguém clica lá na área de descrição, mas pensa também na otimização do seu vídeo e boa parte das informações que você passa, tanto para o público quanto para o algoritmo, estão aí no campo de descrição. Eu vou te mostrar, na prática, como que eu faço as descrições dos meus vídeos e qual é a lógica que está por trás e quais são os elementos importantes que não podem faltar. Olá, eu sou o Marcos Lemos do ferramentasblog.com. De forma bem objetiva, algumas coisas que você fizer no campo de descrição dá para replicar também no primeiro comentário fixado dos seus vídeos, especialmente os links que você fizer referência levando o seu público para assistir outros vídeos do seu canal e também de links de programas afiliados e formas de monetização. Dá uma olhada nesse exemplo bem prático e objetivo que está aqui na tela do meu computador e isso vai facilitar muito o seu entendimento e você pode aplicar aquilo que for relevante. Cada vídeo é de um jeito, então algumas coisas vão aparecer em todos os vídeos, outras podem nem aparecer e você pode ignorar a vez ou outra. O ponto mais importante que eu observo em todos os meus vídeos são pelo menos as três primeiras linhas. Aquelas três primeiras linhas eu gosto de falar de forma bem direta e objetiva do que se trata o conteúdo do vídeo, até porque são essas três primeiras linhas que aparecem na descrição quando a pessoa está navegando pelo computador e também que aparecem no resultado de pesquisa quando alguém encontra o seu vídeo nas buscas do próprio YouTube. Isso ajuda a pessoa na tomada de decisão se ela vai ou não vai clicar para assistir o seu vídeo. A capa, o título e essas primeiras linhas. Então logo ali no início faz um bom primeiro parágrafo, escreva ali pelo menos 150 a 200 palavras para você apresentar o que de fato está no seu vídeo. E sim, a descrição tem que ser para apresentar o seu vídeo. Na área de descrição, uma coisa que você não faz é encher de palavras soltas. Se você quer colocar palavras soltas, tem o campo de tags que não serve para nada e palavras soltas também não significam coisa alguma. O contexto é extremamente importante, por isso que você vai escrever como se fosse uma pequena redação. E aí, depois de você pensar o seu primeiro parágrafo, como que você vai convencer as pessoas a clicarem e como que você vai dizer descritivamente em poucas palavras o que está no vídeo, aí você vai pensar pelo menos mais dois parágrafos, como se fosse uma pequena redação, sobre o seu vídeo. E adicionar outros elementos que é o que eu vou te mostrar aqui. Eu sei que muita gente pergunta sobre hashtags, então já vou rolar a tela aqui para o final da área de descrição e eu coloquei aqui três hashtags. Você pode colocar, o sistema do YouTube permite que você coloque nesse campo aqui até 60 hashtags. Sim, não é 6, não é 16, mas também não são 600, são 60 hashtags. Você pode colocar quantas você quiser até esse limite. Eu recomendo que você não coloque tudo isso. Até para o seu vídeo não parecer spam e as coisas acabam ficando bem desconexas também. Escolha ali as palavras que fazem sentido no formato de hashtag. Claro que vai ter vídeo que pede hashtag, tem vídeo que não pede hashtag, depende do seu público, da navegação que as pessoas fazem para os shorts, isso faz muito mais sentido do que para os vídeos longos, mas dependendo da situação você pode aplicar as hashtags também nos seus vídeos. E aqui tem uma informação bem interessante. A gente tem um limite de até 5 mil caracteres. Esse é o limite máximo do espaço do campo de descrição. Você pode escrever menos, lógico, no meu caso aqui eu escrevi menos de 2 mil caracteres. Até porque eu acabei colocando outras coisas que são relevantes para o meu vídeo. Uma delas, que é o que eu priorizo para a maioria dos meus vídeos, é colocar referências a playlists. Quando eu faço uma chamada para ação dentro do meu vídeo, eu vou dizer para as pessoas, assistam o meu vídeo. E aí eu cito o link, está logo aqui embaixo na descrição ou no primeiro comentário fixado. Boa parte das vezes eu recomendo uma playlist, porque assim aumenta a retenção dos meus vídeos, o engajamento, e a pessoa acaba assistindo 2, 3, 4, 5 vídeos do meu canal. E isso também aumenta as chances dessa pessoa acabar clicando no botão de inscrever-se, porque depois de assistir 2, 3, 4 vídeos, com toda certeza ela vai se inscrever no seu canal. E aí você tem que bolar também estratégias para tornar o campo de descrição interessante para alguém que está navegando. Dá uma olhada aqui, esse campo de descrição, na minha tela do YouTube. Se a gente rolar, aqui está o campo de descrição que a gente está analisando aqui. Você vai perceber que eu uso alguns emojis, ícones, para ilustrar a minha descrição, para não ficar puro texto solto. E você também viu que o YouTube puxou as hashtags daqui de baixo, aqui para cima, logo do lado da quantidade de visualizações, e da data é onde as hashtags vão aparecer. Daquelas até 60 hashtags que você pode colocar, o sistema vai escolher apenas 3 delas para aparecer aqui. E os emojis também ajudam nessa navegação. Eu gosto de colocar alguns elementos que tornam a leitura mais fluida, mais agradável, e também que indica do que se trata, o que está logo ali do lado. Então, para uma playlist, eu botei um botão de play. Para um texto que eu estou explicando alguma coisa, eu coloquei um emoji de uma folha de papel. E se há um link, uma referência para alguma coisa, eu coloquei um ícone de link. Também tem os ícones que são usados nos títulos de outros vídeos do meu canal, como esse aqui, que tem o ícone de uma lâmpada. E logo aqui embaixo, tem outro trecho extremamente importante que precisa ter em todos os seus vídeos, que são os links de programas afiliados. Aqui eu faço referência a produtos e serviços que eu estou recomendando para o meu público. Nesse vídeo especificamente, eu não estou recomendando as pessoas comprarem nada, nem mesmo o meu próprio curso, ou alguma coisa que eu esteja ofertando diretamente. Eu não falo nesse vídeo sobre isso, nem nesse aqui. Por isso que você pode se inscrever aqui no canal, porque eu não estou te vendendo nada. Nesse vídeo aqui, eu não estou te vendendo nada. Você pode se inscrever, porque boa parte do meu conteúdo, a maior parte do meu conteúdo é de graça. Todo o meu conteúdo aqui no YouTube é de graça. Então, se inscreva, mas você vai fazer referências a links de programas afiliados eventualmente. Nesse caso, em todos os meus vídeos, tem links de programas afiliados para produtos que eu uso. Microfone, câmera, porque as pessoas perguntam bastante sobre isso. Algumas vezes tem links de algum serviço, algum curso, algum treinamento que eu estou oferecendo, ou até que eu esteja recomendando para o meu público. Link de programa afiliado é extremamente poderoso. Se esse vídeo aqui, eu estivesse recomendando para as pessoas comprarem alguma coisa, eu colocaria logo depois do primeiro parágrafo, já o link de programa afiliado, para ser a primeira coisa que ela veria, para ela poder clicar e comprar pela minha recomendação. Mas, nesse exemplo aqui, eu não estou vendendo nada no vídeo diretamente, então eu deixo os links lá embaixo, não tem problema, é só para quem realmente se interessa. E você percebeu que eu fiz aqui os capítulos, mas os capítulos eu fiz de uma forma completamente diferente. Os números estão soltos ao longo da página. Eu sei, pode parecer estranho, mas aqui tem um capítulo, aqui tem outro. Aí eu faço uma explicação, coloco um link, aí depois eu coloco outro capítulo, que é a marcação de tempo dos nossos vídeos. Aí quando a pessoa está navegando, ela pode selecionar em qual parte do vídeo específico ela quer ir. E ela pode clicar, e esses capítulos vão aparecer aqui na barra lateral, onde ela pode selecionar a parte específica, para onde ela deseja dar o play e ter toda a informação que ela gostaria. Isso aqui é fundamental. Você pode fazer capítulos da forma mais básica e objetiva, ou pode fazer capítulos do jeito que eu estou te mostrando aqui, que é o jeito esperto de fazer capítulos, onde você complementa a marcação de tempo, o título que você vai dar, aquele subtítulo que você vai dar para esse capítulo, e depois complementa com alguma informação, descrição, e também referências e links para as pessoas clicarem e assistirem. Deixa a navegação bem mais interessante e concisa, e não só um amontoado de números e frases. Mas é claro que o formato padrão de capítulos também pode funcionar, porque, como eu falei, cada caso é um caso, cada situação é uma situação diferente. Você até pode deixar que o sistema do YouTube escolha quais serão os capítulos que vão aparecer aqui, e eles mesmos selecionarem a marcação de tempo, o timestamp, mas eu gosto de fazer isso manualmente. Esse aqui é o jeito padrão, ou você pode seguir o meu jeito que eu chamo o jeito esperto. Agora, se você colocou marcação de tempo, link de programas afiliados, recomendou uma playlist, ou até fez referência a outros vídeos do seu canal, você tem que fazer uma chamada para a ação dentro do seu vídeo. Isso tem que ser coerente também com os cards que vão aparecer e com a tela final. Por isso, a chamada para a ação em convidar as pessoas a darem uma olhada naquilo que está na descrição, e depois até duplicado ou referenciado em menor quantidade no primeiro comentário fixado é importante. É claro que você não vai dar um Ctrl-C, Ctrl-V na sua descrição completa e colar no primeiro comentário fixado do seu vídeo. Você vai selecionar só aquelas partes que são mais importantes, talvez um link, um link de programa afiliado, uma referência a outro vídeo do seu canal. Tudo bem, não tem problema nenhum você fazer esse tipo de coisa, mas dizer para o seu público onde ele encontra mais informações é extremamente importante. Talvez o seu público não está clicando nas descrições e nas recomendações que você faz, porque você não verbaliza, você não fala isso dentro do seu vídeo. E outra coisa que, dependendo da situação, você pode acabar usando na descrição dos seus vídeos é fazer referência a algum outro canal. Você pode escolher um espaço, funciona também no título, mas o ideal é fazer isso na descrição, você escolhe um espaço na sua descrição ao longo de um texto que você esteja escrevendo, e começa a escrever arroba e o nome de um canal que você quer referenciar. No meu caso, eu vou referenciar o meu outro canal de realidade virtual, o Metaversando. Então, eu vou começar a escrever Metaversando, e você vai ver essa opção aparecer aqui. E você clica e o nome do canal aparece, e isso também vira um link. As pessoas que estiverem assistindo esse vídeo e olharem o campo de descrição, elas vão ver a referência do nome daquele canal como um link clicável. É lógico que você vai usar isso aqui só se fizer sentido com o conteúdo. Não adianta eu dizer para as pessoas, eu tenho um outro canal de realidade virtual, e eu tenho mesmo, o link está logo aqui embaixo na descrição, aí está vendo? Faz sentido, porque eu fiz uma chamada para ação, aí faz sentido eu colocar isso aqui embaixo. E tem que ter alguma conexão com o conteúdo do seu vídeo. Se não faz sentido, você não vai colocar. Não adianta você sair citando o arroba de outros canais, se isso não tem uma conexão direta com o conteúdo que você está oferecendo para as pessoas. E você ainda pode ser marcado como spam, isso viola as diretrizes do YouTube, e outros canais podem até te denunciar por causa disso. Não faça esse tipo de coisa, se não for estritamente necessário e condizente com o vídeo. Se você não está citando algum YouTuber, não faz sentido você colocar o arroba dele na descrição. E o mais interessante é que o próprio sistema do YouTube facilita muito a nossa vida na hora de construir descrição e título. Se você clicar em configurações, tem a opção aqui de padrões de envio, e você pode deixar já pré-configurado algumas coisas. Eu já deixo pré-configurado alguns emojis que eu costumo usar nos meus títulos e nas descrições, então é só copiar e colar e deletar aquilo que não vai ser usado. Eu já até faço um lembrete para mim mesmo, escrevo uma boa linha de descrição inicial, para eu não esquecer que essa é a parte mais importante. Eu também já deixo aqui a referência do meu próprio curso, do meu treinamento, o Fórmula YouTuber Expert, então alguns vídeos eu coloco, outros eu não coloco, mas eu já deixo pronto. E também os links de programas afiliados referentes a produtos e serviços que o meu público sempre pergunta. Então já está aqui prontinho. E eu continuo rolando a tela, e eu vejo aqui a informação dos capítulos. Eu já deixo aqui uma marcação, aquele ícone, o emoji que eu costumo usar quando eu vou escrever um texto, e fazendo referências a vídeos e links, entre outras coisas. E tem outras opções de emojis aqui para eu poder usar. Dependendo do tipo de descrição que você faz, você pode deixar tudo aqui pré-formatado. São os padrões de envio, e aí toda vez que você subir um novo vídeo para o YouTube, tem esses lembretes e essas etapas, esse passo a passo de coisas que você vai preencher no título e na descrição. Eu sei que a princípio pode parecer muita coisa, e nem faz tanto sentido uma descrição tão complexa e densa para os seus vídeos, mas começa a fazer esse exercício e melhorar a qualidade da descrição dos seus vídeos, você vai perceber que isso também vai subir o ranqueamento e a recomendação do YouTube, porque o algoritmo vai conectar melhor o assunto do seu vídeo com o título, com a sua capa, com a descrição, e saber para quem recomendar, ou até ranquear os seus vídeos melhor posicionados nos resultados de pesquisa. Quanto mais informação você passa para o algoritmo, maior a chance dele te recomendar e mostrar para o seu público. E eu não estou dizendo para você fazer isso em todos os vídeos, todo vídeo precisa ter todas essas coisas. Não. A coisa mais importante é que você escreva uma boa primeira linha e faça pelo menos alguma referência a outros vídeos do seu canal. O restante você vai fazer de acordo com o tipo de vídeo. Tem vídeo que vai pedir hashtags, outros nem tanto. Tem vídeo que precisa de capítulos, esse aqui, por exemplo, eu não coloquei capítulos, e tem vídeo que precisa de capítulos para facilitar a navegação do seu público. Basta você entender o tipo de conteúdo que você entrega e aí determinar o que fazer também na descrição para deixar tudo perfeito. E eu sei que você quer otimizar melhor os seus vídeos, para isso eu vou deixar sugestões aqui na tela que vão te ajudar a ser mais eficiente com o seu canal no YouTube. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Já clica no botão de inscrever-se. Eu espero você nestes vídeos. Até a próxima.